Era o Neymar ou era o Roberto Carlos que estava jogando? E aí um torcedor jogou uma banana no campo, onde ele estava jogando. O que eles quis dizer quando ele jogou essa banana? O que ele quis dizer quando ele estava no campo, saindo do jogo? O que ele quis dizer? Que ele era macaco, né? Então, principalmente... Mas o Roberto Carlos não é dentro, ele é moreno. Será que a pessoa que jogou veio a cara do Roberto Carlos como moreno? Não, porque ele ficou positivo. Não, independente do time. Será que a pessoa que jogou a cara do Roberto Carlos como uma pessoa com uma timinha um pouquinho mais clara? Eu acredito que não. Eu acredito que foi mesmo para discriminá-lo. Então, isso foi uma ação de discriminação, mas pela cor. Quando tem uma discriminação baseada na cor, isso se chama racismo. É isso que é racismo.